A presidenta Dilma Rousseff telefonou no início da tarde desta segunda-feira para parabenizar a presidenta eleita do Chile, Michelle Bachelet, que venceu ontem as eleições no Chile com 62% dos votos. Dilma disse esperar que Brasil e Chile possam trabalhar juntos por uma América do Sul cada vez mais forte e confirmou que estará na posse da presidenta eleita, marcada para 11 de março do ano que vem.